Bem pessoal, vamos de BTC agora 22 horas e 2 minutos aqui na Espanha, no Brasil, 18 e 2 da tarde. A BTC, seguindo esse padrão recorrente, vendedor dos finais de semana, tentou transpassar de baixo para cima a mediana do canal de Keltner, na altura de 58,300, porque a mediana cedeu um pouco, refugou, tentou desde o dia 29, fez a máxima em 58,865, dia 29, tentou dia 30, fez a máxima em 59,176, tentou dia 1º de dezembro, ontem, fez a máxima em 59,053, não conseguiu superar a mediana do canal de Keltner, refugou, muito provavelmente não vai nem perder o canal de Keltner, pode dar uma agulhada para 55, pode. Esse padrão vendedor dos finais de semana tem sido recorrente, mas o volume de BTC no mercado esporte está aumentando de forma brutal. Eu tenho para mim que esse final de semana, de repente, pode não repetir esse padrão vendedor. A gente já testou a base da nuvem de Chimoku, nesse momento a BTC transita por um setor de dentro da nuvem, em que a base está um pouco acima, está em 54,200, 54,300, porque vocês percebam que a base da nuvem está escalando. O volume de BTC no mercado esporte está aumentando muito, está muito volátil, ela está nervosa, parece que é um verdadeiro silêncio que precede um esporro. Eu estava lendo hoje uma reportagem da CNBC, em que eles pontuaram a quantidade de venda de ações do mercado financeiro tradicional por insiders. O que são os insiders? São os protagonistas do mercado financeiro tradicional que construíram ou que participaram da construção de toda aquela riqueza negociada nas bolsas de valores tradicionais. Os campeões, a venda de ações por insiders numa crise de hiperinflação que está se avizinhando, despertou um alerta nesse Robert Frank, da CNBC, porque se a gente vai vivenciar uma crise de hiperinflação, o que esses insiders querem com tanto dinheiro vivo na mão? Os campeões, para vocês terem uma ideia, até essa segunda-feira, durante 1º de janeiro de 2021 até a última segunda-feira, essa última segunda-feira, 29 de novembro, as vendas por insiders aumentaram 30% em relação a 2020 e alcançaram 69 bilhões de dólares e há um aumento de 79% em relação a uma média de 10 anos. Os campeões de vendas são Elon Musk e Jeff Bezos, que sozinhos os dois venderam 10 bilhões de dólares de ações de suas próprias corporações por eles fundadas. E o top de vendedores é Elon Musk, Jeff Bezos, Waltons e Mark Zuckerberg. Lembrando que o Mark Zuckerberg, essa semana, liberou o conglomerado Meta, que é o novo nome do Facebook, para veicular anúncios de criptografia. Então, o mercado está com uma pulga atrás da orelha. O que esses gigantes querem com esse monte de bilhões de dólares em dinheiro vivo perto de uma crise de hiperinflação que está se avizinhando e todo esse dinheiro aparece na mão desses bilionários, que esse dinheiro eram ações de suas corporações e agora está em dinheiro vivo nas contas desses bilionários. Num momento em que o mundo vive uma crise de hiperinflação há muito não vista nessa magnitude, ou seja, os investimentos tradicionais têm quase nenhum ou zero de rendimento na Europa e nos Estados Unidos. As taxas de juros são baixas ou negativas. O mundo está inundado de dinheiro. Esses gigantes colocam essa grana em dinheiro vivo dentro de suas contas bancárias. Mas, concomitantemente a isso, o mundo está prestes a ver os seus reguladores aprovando ETFs no mercado spot, no mercado à vista de BTC e das maiores criptos do top 5. O Canadá, essa semana, autorizou a emissão de um ETF de BTC, não com base no mercado de futuros, ETF do mercado à vista. Lembrando que não há BTC para todo mundo. Se houver uma explosão de demanda e um colapso de oferta, o preço da BTC vai explodir. Então, o que eu reporto aqui para vocês é que existe uma possibilidade de uma entrada de recursos anormal dentro do mundo cripto e tudo caminha para isso. É muito intrigante essa movimentação dos insiders do mundo corporativo tradicional, do mundo financeiro tradicional, que criaram toda aquela riqueza corporativa, agora ficarem líquidos no momento em que o mundo está presenciando uma crise de hiperinflação em que toda essa riqueza perde valor dia a dia. Ou seja, comprar uma cripto hoje com a emissão desses ETFs, com a aprovação dos ETFs pelos reguladores, vai ser tão fácil em nível de compliance para um gestor de um fundo de previdência, para o gestor do fundo de previdência dos aposentados da Califórnia, vai ser tão fácil quanto comprar uma ação da Tesla, ou uma ação da Pfizer, ou uma ação da General Motors. O que eu estou querendo dizer é que todos esses bilhões na conta desses gigantes, isso é um movimento identificado não só em relação a esses insiders citados nominalmente aqui, mas é um movimento que tem se arrastado de 2020 para 2021. Ou seja, gente, a gente está vendo a riqueza migrar de posicionamento e, de repente, isso é uma oportunidade histórica. Muito dificilmente a gente vai ver a BTC nesse patamar de 50 e poucos mil dólares em poucos meses. A BTC muito provavelmente vai catapultar para cima de 80 mil dólares e será cotada às centenas de milhares de dólares. Pessoal, fica esse aviso. Aqui no canal eu sempre gosto de pontuar algumas notícias que eu acho que podem esconder ali nas filigranas uma movimentação anormal. Então, quando eu li essa reportagem, ela não faz a conexão entre essa liquidez desses insiders com o mundo cripto. Mas eu imagino que exista a possibilidade de todos esses bilhões aportarem no mundo cripto. Não só pela movimentação do Meta, que agora é o novo nome do conglomerado Facebook, mas pela dinâmica geral da macroeconomia que está se avizinhando de uma crise de hiperinflação e esse dinheiro líquido na conta bancária desses gigantes efetivamente perdem valor a cada dia. Então, é muito intrigante e isso pode ser o prenúncio de um aporte de riqueza institucional no mundo cripto que a gente, de repente, estava esperando para daqui a alguns meses e pode acontecer de forma antecipada. Pessoal, essa pernada de número 5 da BTC em direção a 80 mil dólares é a muito esperada pelos analistas técnicos. A gente fez uma grande onda 1, uma onda 2, uma onda 3, uma onda 4 cheia de sub-ondas que lambeu a base da nuvem de shimoku no diário exatamente como a onda 2 também lambeu. Foi até um padrão muito parecido e agora a gente vai se desdobrar numa onda 5. Tá, pessoal? Fica esse registro da BTC. Quem quiser sugerir alguma análise é só colocar nas mensagens abaixo. Se nada fugir do script, eu volto amanhã para analisar a própria BTC. Fiquem com Deus. Até amanhã. Grande abraço. Tchau, tchau.